E aqui no plantão urgente do nosso canal BTB Sport, você está acompanhando exatamente o momento em que Marcos Braz, ele está encaminhando ali no carro, nesse Corolla Preto, Pablo Hernandes, preparador físico que faz parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli, sendo delevado à delegacia após, covardemente, inferir um soco no atacante Pedro. É um caso polêmico envolvendo a partida entre Atlético Mineiro 1 e Flamengo 2. E o caso foi parar na delegacia. Você vai acompanhar. Portanto, você está acompanhando aí na íntegra tudo o que aconteceu nesta madrugada, onde Pedro foi agredido por um soco na boca. O jogador que, até em nota oficial, revelou que estava sofrendo ali até questões psicológicas. E ontem foi o estopim. Ontem foi o estopim da situação onde o preparador físico, que o seu filho já tinha se envolvido em uma treta com o jornalista no jogo anterior, na partida anterior, empurrando o jornalista, xingando a mãe do jornalista, e ontem culminou também no pai, Pablo Hernandes, preparador físico da comissão técnica do Jorge Sampaoli, desfilar um soco no atacante Pedro. E o caso foi parar na delegacia. Você está acompanhando aqui na íntegra, no nosso canal BTB Esportes, tudo o que aconteceu nesta madrugada polêmica. Após Pedro recusar continuar ali o aquecimento, pois já não haveria mais necessidade de ele aquecer, pois ele não ia mais jogar, o Pablo Hernandes, no vestiário após a partida, foi chamar a atenção de Pedro. E com tapas no rosto, né? Mostrando ali tamanha covardia. E após Pedro ali afastá-lo dos tapas no rosto, porque é algo que não se faz com ninguém, o mesmo deu um passo para trás e deu um soco no rosto do jogador. Caso parando na delegacia, um absurdo, um verdadeiro absurdo essa situação. Meu nome é Marcos Pimenta, estou coordenador do plantão digital aqui em Belo Horizonte. Na data de ontem, no final da noite, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em um estádio de independência, o atleta Pedro sofreu um golpe na face. Após uma breve discussão, ele foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na data, já de hoje, nós procedemos às oitivas necessárias para a inclusão no termo circunstanciário de ocorrência, o qual será remitido ao Poder Judiciário, com vistas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e nesse caso, houve a representação do atacante, que, neste momento, está indo para o IML para fazer o auto de corpo de delito. O que é o auto de corpo de delito? Para averiguar a gravidade da lesão sofrida pelo atacante. É o que tínhamos para informar. A Polícia Civil está atenta ao caso e dará a maior celeridade possível. E o Pablo Fernandes, ele foi para onde agora? Aí eu já não sei o destino dele. Ele deu alguma versão? Ele foi ouvido. A gente não vai adentrar no conteúdo da oitiva, mas não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um pequeno corte na boca, mas que será instrumentalizado, será averiguada a gravidade pelo nosso médico competente, um médico legal. Doutor, ele acabou dando também... postou nas suas redes sociais o Pedro, ainda no final da noite de ontem, sobre algum tipo de agressões psicológicas, que ele poderia estar sofrendo. Ele comentou sobre isso? Não, não foi mensurado. No caso em tela, só agressão física. E essa agressão física do preparador físico. Ele não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. E as testemunhas, os outros atletas, qual foi o posicionamento deles? Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma singela discussão, motivada pela não aquecimento no segundo tempo entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo na Independência. E o auxiliar, ele pode deixar Belo Horizonte por estar no território nacional? Sim, sim. A princípio, não há mandado de prisão, não foi pleiteada a prisão cautelar. A princípio, vamos aguardar o que o médico legista da Polícia Civil vai diagnosticar. Mas, a princípio, uma lesão leve que é instrumentalizada pelo termo circunstanciado de ocorrência. Peço licença. O boletim a gente vai ter acesso? Deixa eu só passar aí, que tá mais sério. Deixa eu passar aí, que tá mais sério aqui. Nesse momento. Só uma dúvida. Paula Guilherme. Tudo bem? O preparador, ele é estrangeiro. Ele pode sair do Brasil? Pode. Não há prisão. A princípio, até a presente data, momento e horário, não há nenhum mandado de prisão. E a pena conferida nesse tipo de delito, até uma controversão, é uma pena diminuta, que não requer, inclusive, nem a sua prisão. Não é necessária nem a sua prisão. Ele será, sim, esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama, termos circunstanciados de ocorrência, nós vamos condensar todas as oitivas e materializadas já a lesão mediante o auto de corpo de delito, nós encaminharemos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, conforme dito anteriormente. Ele pode sair. Diferente se fosse um caso de homicídio, roubo, estupro, que aí poderia ter, sim, a sua prisão fundada aqui, prisão em flagrante, e poderia, sim, ser convertida em prisão preventiva, que não é o caso inteiro. Delegado, só repete o seu nome, por favor, só para todos. Marcos Pimenta. Doutor, existe algum tempo, mais ou menos, que a gente tenha para uma solução? É muito célebre. Nós vamos aguardar o laudo do médico, então, né, mas geralmente uma semana fica pronto, ou até amanhã já fica pronto. Pode ser até agora, ele está laudando, mas a gente perde por simônima, cautela. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais, jogadores, atletas de hoje, eles percebem. A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado, e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário do Ministério Público. Só uma dúvida também, a postura do Pablo durante o depoimento? Não, ele estava tranquilo, estava acompanhado acho que do seu advogado, de maneira tranquila, o Pedro também muito sereno, os jogadores todos do Flamengo estão serenos, prestaram suas declarações e já foram descansar. O Pablo assumiu? Então, nós não vamos adentrar ao conteúdo, até para a gente evitar maiores percalços, no caso. Perfeito, obrigado. Obrigado. Abraço. Valeu, valeu. Você conhece o Pablo. Atacante Pedro, fechando nesse momento aqui, a delegacia, juntamente com o diretor executivo de futebol, Bruno Espiga. Primeiro ou segundo? Segundo ou primeiro? Pedro, Pedro, estão juntos, meu velho? Não, 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 e você acompanhando. Aí você está acompanhando. Aqui é ao vivo, na frente do que eu vou. O delegado vai falar aí. Vamos acompanhar agora, né, denegado. A declaração do delegado. Olha, os jogadores do Flamengo assinando o Zabão, você está observando ali o Thiago Maia.